Já estou aqui no A3 turbo, tipo trunk, 2006, motor 180, aqui está com uma turbina K04, turbina trocada, turbina um pouco maior, a original desse carro é a K03 S Sport, o do 150 é a K03, 180 K03 S Sport, e aqui nós estamos com a K04, o carro já veio assim, essa turbina é do Audi S3 e TT, tá? É uma adaptação, digamos simples, e bem acertadinho, dá para ganhar aí na casa dos 80 cavalos, tá? Vamos lá, esse carro é do Marco, do A3 Clube, ele deixou esse carro com a gente para verificar o vazamento de óleo, e por que na hora que pisa o carro fica regrando? Por que fica regrando? Foi trocado a turbina ou foi feito o chip? A central original, ela está pré-definida para um específico fluxo de ar, como a turbina é maior, o fluxo de ar aumenta, e a central entende que tem algo errado, e ela fica dosando o carro para evitar a quebra. Não é por isso que a central está dosando o carro, que a gente vai sentar a botina para confiar na central. O que tem que ser feito aqui? Primeiro, achar os vazamentos, origem do vazamento. Vazamento de óleo nunca é bom, então nós vamos primeiro procurar esses problemas mecânicos, para depois vir com a parte eletrônica para fazer um acerto fino, para aproveitar o que a turbina tem aí, e que o cliente queria, que é um carro, um áudio 180 apimentadinho, circuito for break vacuum pump, open circuit, é uma bomba de vácuo do freio, erro desconhecido. Deve ter que pegar esse código aí. Desconhecido por quê? Porque essa versão do VAG, esse erro não era contemplado. Banco 1, Kanshaft A, Intake. Retard setpoint not reached, over advanced. Isso aqui quer dizer o quê? Banco 1, Banco 1, Bank 1, Banco 1, ok. Kanshaft é comando, comando de válvulas, A, comando de válvula 1, porque ele tem dois comandos de válvulas, um de admissão e outro de escape. Esse é de admissão, Intake. Retard setpoint not reached, quer dizer que ele não conseguiu atrasar o comando, como ele queria. Esse erro aí pode ser no atuador desse carro aqui. Esse carro aqui conta com variação de comando de válvulas. Seria o VVT que o pessoal chama, tá? Apaguei os erros. Ele já me deu o erro da bomba de vácuo do freio de novo. Então, esse erro é... é de agora. Não era memória do dia antigo. Eu posso limpar aqui e ela volta, tá vendo? Esse erro aí, ó, tem que ser sanado. Mas eu botei no canal do VAG aqui 03, 115 e 31. O carro tá normal, vocês viram aí. É claro, se fizer um chip, vai dar uma melhoradinha nele? Vai. Mas o carro tá certo. O problema foi a bomba. Vai ter que ser trocada a bomba de vácuo dos freios. Eu percebi que tem horas que o freio fica duro. E... ele tá com vazamento, tá na turbina, vazando pra parte da frente, não pra trás, pra ele se não fuma. Mas joga no intercooler e na pressurização, esse óleo. Essa turbina tem que ser trocada. Ou o conjunto rotativo, ou o reparo, ou mesmo a turbina. Tô mexendo na câmera aqui pra ver se tá filmando o óculos, porque ele tá desligando. Não sei porquê, acho que a bateria dele tá acabando. Essa assinada foi você que tirou o pé, ou foi ele? Não, ele fez. Entendi. Viu? É, ele deu uma assinada mesmo.